Olá pessoal, uau, bem-vindos a mais um Pergunta Minuto, quadro exclusivo aqui do Instagram, viu? O que? Fala Instagram? Quis dizer YouTube, tá? É um quadro exclusivo aqui do YouTube, mas eu pego essa pergunta lá do meu Instagram, de quarta-feira tem uma caixinha lá que eu coloco nos meus stories e trago aqui a pergunta de vocês. Hoje a pergunta é da Lia Haylow, 80, acho que é isso. Lia quer saber, para cabelos finos posso usar aminoácidos? Mulher de Deus, antes de eu responder isso, eu quero dizer pra você que não é inscrito nesse canal, se inscreve. Você que tem cabelo fino, comenta aqui que é muito importante eu saber quanta gente de cabelo fino, vocês assistiram? Tiveram dois aulões de cabelo fino aqui, aula 1 e aula 2, quem não assistiu, assiste, tá bom? Quem não assistiu, assiste, que tá cheio de informação lá. Inclusive, fala um pouco sobre essa questão de hoje, que eu tô falando, respondendo nesse vídeo aqui, viu, dona Lia? Mas tudo bem, se não assistiu, assiste. Aproveita também, se inscreve no canal, acho que eu já falei, curte, comenta, compartilha, joga pra todo lado esse assunto, que eu quero que você saiba que pode aminoácido para cabelos finos? Acho que eu mudei a ordem na pergunta. Pode, super pode. Os aminoácidos podem sim. Sim, pode. O problema mais tá ligado à queratina, porque a queratina, muitas das vezes, é um tanto de aminoácido, né? Mas, ao mesmo tempo, a queratina é uma molécula grandona, vamos dizer assim, maior, e ela, às vezes, não cabe no cabelo fino se ela não for uma queratina de alta performance. Existem queratinas botânicas, por exemplo, que encaixam no cabelo fino perfeitamente, fica coisa mais maravilhosa. Mas, em geral, as queratinas são maiores, e aí elas não se dão tão bem. Mas o aminoácido, ele cabe sim. Pode usar, fique à vontade. E conta aqui pra mim, se você usa algum tipo de produto com aminoácido, quero saber, se você tem esse costume, se isso funciona pra você, se não funciona, conta pra gente. Conta, o Brasil quer saber. Mas, eu diria que, no geral, pode sim. Shampoos com aminoácidos, máscaras com aminoácidos, ou até proteínas. Na verdade, tá tudo meio interligado, né? Tá tudo meio interligado. Você tem que prestar atenção que tá tudo interligado, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!